Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 é o seguinte, na língua dele, você tem que olhar nos olhos dele e falar assim, durma, na língua do alienígena. Você vai ver que ele vai dormir e vai esquecer de atacar a terra. Tá? Olha nos olhos dele. Ó! Vamos sair do lado dele. O que é esses óculos? É, então. O que é esses óculos aí? Já testaram? Pode pôr o óculos. Olha pra plateia. Foi, foi pra mim. O que foi? Não, tá pelado aqui. Ah, é? Sério? E aí? Você veio com quem aí? Uma galera aí, meus amigos. Quem é a galera dele? Cadê a galera dele? Pode pôr o óculos? Levanta aí, galera. Levanta aí, galera que veio com ele. Acende a luz à tua pele. Não, não levanta, não. Não, não, não. Você veio com o que aqui? Não, levanta aí, meus pais. Seus pais, né? Olha aí seus pais. Pode ficar sem óculos. Tá pelado. Tá bom. Vamos lá. Tá bom, ó. Tá bom, ó. Quando vocês... Não, 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 não. Fica aí com vocês. Quando vocês colocarem agora os óculos, o pessoal da plateia vai estar de roupa agora. Pode colocar. Coloca. Olha que incrível. Pode tirar? Só que o Sani e o Eduardo, eles vão estar de avental quando vocês colocarem os óculos. Pode colocar? Coloca. Estão de avental, então. Que cor o avental dele? Branco. E o dele? Também. Branco, né? Que legal. E o avental dele? Preto. 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 Tá vendo? A realidade que cada um fez. O legal desse avental, ele é coberto na frente e vazado atrás, ó. Ele é vazado atrás. Isso. Obrigado, senhor. Obrigado, cara. Não, não. Não. Fala, tem que ficar sem óculos. Tá bom? Cadê a linha? Você conseguiu, hein? Que poder que ela tem, né, Jorge? Opa. E aí E aí E aí E aí E aí